Estou Paulo Branco, médico proctologista, e eu tenho clínicas LGBTQIA+, em São Paulo. São três clínicas. Então, o que me permite falar da dor no sexo anal. Dor no sexo anal. Olha só. A cirurgia está indicada quando? Você tem fissura anal. Se você tem a fissura anal, você pode baixar a pressão no músculo. A premissa é orgânica. A cicatriz é a fissura, depois você retoma com boa lubrificação, bom relaxamento, o sexo anal. A toxina botulínica. Não adianta a toxina botulínica. Tem data de vencimento. Não tem nenhum embasamento científico. Bom poarismo pro assoalho pélvico. Pra musculatura que está sob teu controle. É bom poarismo. E as bolinhas tailandesas, que você pode usar como o dilatador anal. O músculo anal, ele leva três minutos pra relaxar. Ele sob pressão contínua do pênis, beijo grego, bolinha tailandesa. O dilatador, tirou o dilatador, você já tem, faz a penetração. E evita a automasturbação na hora que tu estiver sendo penetrado. A automasturbação dá contração do períneo, fechamento do ânus, e pode te machucar. Tá bom? Então, a outra situação da cirurgia é quando você tem a hemorroida sintomática. Hemorroida é cirúrgica por algum motivo. Você aproveita, eu tiro a hemorroida e baixa a pressão do músculo. Então, tirei a hemorroida e baixei a pressão do músculo. Por quê? Porque mais da metade dos pacientes com, abaixo dos 50 anos de idade, com a hemorroida tem hipertonia do esfíncter. Então, no pós-operatório é muito vantajoso. Melhora muito a vascularização, a cicatrização e a dor pós-operatória. Tá bom? Entre no meu canal de vídeos para o octologista do Topolo Branco. Segui de atualização e dá um like se gostou. Sabe o que eu sigo de atualização? Para você receber 60 vídeos semanais. Nós gravamos no meu estúdio. E a postagem diária é de 1 a 3 vídeos. Tá bom? No site atlas.topolobranco.com.br Muitas fotos como essa aqui. Saiu do canal a foto? Vai para o site Atlas. Por isso que é Atlas. www.topolobranco.com.br Instagram, arroba. Doutor Paulo Branco. Um abraço e até o próximo vídeo.